Olá caros amigos sejam muitíssimo bem-vindos a mais um Road Trip! Hoje vamos pegar aqui no Volkswagen Golf GTD que temos para venda, Deus nos convida a visitar o Pedro Baixo de Carca de Saltic.pt ou visitarmos as instalações que o David vai fazer passar aqui! Aqui ó! Aqui ó! Aqui ó! Aqui a morada, venham-nos visitar e vejam este Golf GTD ao vivo de Fevereiro de 2022 com apenas 8 mil e piques quilómetros, portanto quando a gente voltar já vai ter 9 mil e a gente está-se fartado a andar agora! E então o que é que a gente vai fazer hoje? Agente da Polícia! O que é que a gente vai fazer hoje? Vamos daqui, estamos a sair agora de Carmexido e vamos em direcção ao Pedról Vão Grande e de Pedról Vão Grande vamos fazer ali uma rota circular que eu estive ali intervindo à volta da Google Maps e vamos fazer ali umas estradas maravilhosas ali à volta da Serra do Açoro e ali pela Pampliosa da Serra e outras coisas do género e estamos à espera como está o dia bonito e para ver se o tempo assim se mantenha, vamos fazer ali umas gravações e conhecer estradas novas e vamos aproveitar também para vos dar a conhecer um bocadinho melhor este espetacular Golf GTD que é uma motorização 2 litros TDI com 200 cv de 400 de 200 cv de torno que consegue conciliar aquilo que é o melhor dos dois mundos que é um carro com uma excelente performance e com os consumos que às vezes podem ser a qualidade dos 1 litros e um pouco da vida que já testemunhou em 2 ou 3 vezes que andou até um plano com esse carro. quando nós fomos buscar o livro ainda fizermos uns quantos quilómetros e estava a fazer ali uns 5.2 acho que cheguei acho que cheguei a espetacular com um pai em 5.2. É verdade são os consumos mesmo muito bons e mais uma vez o diesel continua a ser aquela solução que eu acredito que vocês sabem que eu sou um fã dos carros elétricos mas o diesel para quem percorre muitos quilómetros anualmente continua a ser a solução mais sensata e é aquilo que traz um custo por quilómetro e sobretudo facilidade de atualização sem ter que obrigar às paragens que um elétrico obriga para carregar porque obviamente o custo por quilómetro no elétrico é muito reduzido sim senhor mas então ninguém pensa em fazer 700 km numa assentada com um elétrico sem ter que pelo menos parar uma vez para carregar durante 45 minutos ou uma hora que permita carregar a bateria a 100% para estes este tipo de utilização sempre corre 25 30 mil quilómetros por ano o carro com estas características com este tipo de motorização consegue conciliar a parte dos consumos mas com uma postura dinâmica que em nada fica a ter um GTI normal todo o acerto de suspensão é diferente e portanto o carro tem uma postura dinâmica muito boa mas pronto vamos gravar o carro nessa zona vamos fazer listradas de montanha vamos passar em sítios onde eu já passei outra hora e fiquei com muita vontade lá passar e vamos também tirar algumas fotografias que eu prevejo com um dia bonito que consigam ser assim aquelas chapas à lada vindo mas vão ser assim uma coisa muito bonita para compor o vindo portanto agora vamos pegar aqui vamos pela autostrada vamos até Petrolão Grande e depois lá daremos nota uma coisa importante que eu vos queria dizer que eu acho que é muito importante para quem procure um Golf GTD é que soube o outro dia que a produção dos Golf GTD está suspensa por tempo indeterminado porque não porque o carro passa a descontinuar mas porque a Volkswagen quis dar prioridade à produção dos veículos híbridos e dos veículos elétricos e portanto os veículos mais específicos como é o caso do GTD ou do GTI ou VR por exemplo são carros que obrigam a ter praticamente a linha de montagem só para aquele modelo e portanto como a prioridade é produzir outros veículos que estão a ter mais para o mercado estes carros têm neste momento a produção pausável por assim dizer durante 3, 4, 5 meses ou seja isto quer dizer o que? se vocês quiserem comprar um Golf GTD novo neste momento se forem ao configurador da Volkswagen ele já não está lá portanto não é possível encomendar um GTD novo ou seja ou comprou este ou não comprou nenhum é mais ou menos assim só há dois à venda em Portugal é este e outro e este é mais recentemente que ele vai apresentar mais barato portanto é desfrutem! agora depois estamos para operar lá para operar ao contrário sim já uma vez então o que passou-se o que se passou-se? muito bastos já tem uma certa idade e apesar de ter tomado a medicação esta manhã decidiu chegar aqui ao Waze que é uma coisa espectacular que este carro tem que é um Android Auto e Apple CarPlay sem fios que é uma maravilha funciona super rápido é uma definição de imagem de tudo que caralho isto é mesmo cheguei aqui ao Waze, cliquei no botão do Google e disse Pedro Alvão Grande e a menina disse Pedro Alvão Grande ela iria? e disse está bem Truman ai achei estranho ele dizer 144 km até ao destino quando? ainda no fim de semana passado fui a casa de uns amigos que é Vila do Rei e Pedro Alvão Grande é acima de Vila do Rei e daqui eu nasci da Vila do Rei são sempre 75 km aí eu até agora vim ir na viagem e vim a pensar assim 5.40 km para pegar algum grande já estamos a chegar e depois já perceberam não é? que o Cota é eu desconhecia que havia dois pedrólgãos grandes um ele iria e outro ali para os lados de Portilhoças da Serra e outras coisas do género portanto agora estávamos em plena A8 parámos aqui para comprar umas garras de quinta e está aqui um bom cafezinho e eu decidi então agora reescrever a rota e portanto em vez de chegarmos ao destino às 9h40 vamos a chegar às 10h49 e estamos 100 km do destino quando há um bocadinho estávamos a vir está claro ou seja falhei o alto por 80 km se estivéssemos na Austrália não era mau falhar o alto por 80 km mas em Portugal falhar por 80 km é boa hoje e portanto olha agora é assim a pesada do antivastos o que vale é que vou dizer que ir logo neste GTDS é sempre um prazer e portanto os bancos deste caro tem um apoio mesmo todo são muito confortáveis é uma mistura entre conforto e apoio eu gosto os bancos são iguaizinhos aos do club sport que nós ganhamos sim são iguaizinhos só que os do club sport eram todos em alcantara e estes tem tecido assim este atrasado no meio que eu por acaso gosto de ir mesmo então são muito bonitos e pronto e agora temos que acelerar aqui um bocadinho o passo que é para chegarmos para começarmos a fazer as gravações do sítio propriamente dito antes do almoço temos que gravarmos qualquer coisa mas temos que andar à procura do MacDowell para uma milhada da série aquela vitolazinha aquela vitolazinha MacDowell tem que haver sempre MacDowell que é FC Burger King não estou a ver cá mas pronto olha fica assim a primeira peripécia do dia encararmos um bocadinho outra vez pelo carro com o carro tem que haver sempre qualquer coisa agora encarados no caminho olha a escurada olha há coisas piores exato e agora ligou o aquecimento do relato também este tem aquecimento do relato para ir hoje está ligado vamos a querer desligar ah estamos a ligar o aquecimento dos bancos diz que o relato este é um bocadinho da carro para a série não se esqueçam vou comprar hoje estamos a comprar não há nada não há nada vou aproveitar que o David pôs aqui a gravar estamos agora aqui no IC8 já só nos faltam 30km para chegarmos a Pedrógum Grande um pedrógum grande não é um pedrógum grande vamos aqui no IC8 nacional só para reforçar aqui realmente as características de excelente estradista que este GTD tem os consumos estão na casa dos 6 litros porque também ainda não tínhamos saído da autoestrada viemos assim um bocadinho acima do limite máximo para mim tipo por lei tipo 200 né tipo 200 e 3 mas os consumos estão na casa dos 6 litros agora estamos a fazer aqui 90 a 100 90 a 100 mas este carro tem para já uma coisa que eu acho espetacular é a insonialização este carro a 130 na autoestrada não se ouve nitróleo bola nem motor nada não se ouve motor não se ouve ruídos aerodinâmicos não se ouve pneu nada zero é impressionante parece um elétrico é o GTD-E que é elétrico mas gostava de aproveitar isto e depois lá mais para cima quando entrar por ali no traçado mais retrocedido ali para pior se calhar vamos ligar aqui o Sport aqui com o Sport ligamos o Sport e vamos fazer uns merotícios porque eu acho que este carro é tão chace indivinal é um GTI só um pouco o esticão não é errado o esticão certo para quem ainda não tivesse que não para isto é bom mas tem uma saída espetacular porque vamos aqui em nacionais e começámos de fazer 2 ou 3 ultrapassagens em baixo também sai bem bem é aquela combinação de muito torque em baixas com o tal dos anos de cavalo que o carro tem uma projeça fabulosa e na nacional temos aqueles naqueles sitios marotos onde os agentes autorizados gostam de estar que é vamos a mim mesmo depois aparece 70-50 por causa do motorizamento e as vezes fica assim naquela ai 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 cadá aí no radar é apanhar os mercados os prevaricadores mas é um iónico pronto já fizemos 200km desde que saímos de casa e estamos agora para chegar ao destino e já estivemos à procura do McDonald's mas não há sem sucesso mas no entanto no entanto encontramos um restaurante muito bonito um nome muito bonito numa localidade chamada PIXA PIXA e nós como somos como temos 12 anos cada um rimos da vida PIXA estamos a pensar e a almoçar a PIXA pois a pensar e parar a PIXA para almoçar olha então o que é que se come em PIXA ao fogo oi temos PIXA com batatas fritas podemos rolo de carne nos enferrões este medley sobre as capacidades de grande estradista que tem este fantástico Golpe GTD com um nível de conclusão está grande muito bom está muito bem eu acho que é por ter um GT no nome é não é? um bocano da GT D D D mesmo com estas jantolas enormes de 19 polegadas o carro tem uma suplexe top fica bem multifacetado e há para ser um carro guarda tranquilo mas depois se quiseres andar bem com ele em motosbord e tudo fica com fica mesmo com com criações top se a ti te gostou a viver em casa e pronto nos vemos na PIXA nos vemos na PIXA nos vemos na PIXA exatamente I'll see you at the dig e e e e ora vamos agora começar a fazer a estrada vamos sair da Nacional 2 512 e entrar na Nacional 512 em direcção a Pampiosa da Serra e a estrada daqui para a frente acho que já começa a ficar assim qualquer coisa ah coisa que o nosso GTD também tem aquela função cada vez que levantamos o pé de acelerador agarro pouco desengata a caixa sempre volta a engatar sempre porque a descida é muito grosseada ou atravamos um certo determinado plano para ajudar-se a agarrar o motor do carro o tram motor mas o objectivo aqui é realmente aproveitar a inercia do carro com o mínimo consumo possível eu deveria fazer isto mesmo em confort porém eco eu tenho eco confort sport individual e o individual que podemos configurar devemos ter um som de escape porque ele é suporte faz mais de uma linha das coisas do género o GTD mas acho que é simplizado não é o escape sim é pronto Plim então faça aperte claro é porque estamos a gravar sim está a gravar está a gravar para fora está a gravar 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 é a gravar é a gravar estamos indecisos vamos comer a venda da gaita ou a picha é uma indecisão é uma indecisão é um problema que nos assola desde há vários kilómetros venda da gaita ou picha se é só problema de pessoas com 12 anos mas não está a gravar nós estamos a gravar não está a gravar é um monte de camiseta 33 km de pampilhas das montazes das montazes é uma marca estes ali é uma marca é uma marca é um monte de camiseta do género com aquelas emoções que aparecem no Instagram e é um monte de camiseta é eu lá vamos ver aqui para o lado está visto Pronto, assim como se nada fosse, já vi, uma saída muito boa, muito boa mesmo, queres ver que ainda vou ligar o Sport? Aí está, venda da gaita, venda da gaita, não, aqui não vamos almoçar porque não é possível, não é isso, se calhar vamos almoçar a picha, vamos almoçar a picha, para dar a picha fora, deixa-te a picha no lugar dela, não vamos almoçar porque se não me der muito cedo, ainda é muito cedo para estar almoçando, derreada cimeira, olha, tem que estar derreada, a pessoa estava lá e ficou derreada, saímos, venda da gaita, venda da gaita, devemos-te passar, picha, olha aí, picha, olha aí, picha, picha, só neste aí, típico tubo, picha, picha para ali, picha para a esquerda, o restaurante da picha, o restaurante da picha, E acabou outro dia virmos almoçar a picha, logo, quando deu o café da picha, aí está, acabámos de sair da picha. E até a próxima. E eu vou deixar gravar esta. E agora está pegando. Ai ai ai. Ai, e onde é que isto prendeu? Aqui está o Marfi. O Marfi está sempre atento. Agora, agora já pode. Posso? Pode. Trás a hora. Dá-se de estrada com possibilidade. Isto parece o Playground das filmagens. Isto é óbvio. Isto a TV vai aqui a bailar. É muito difícil. E vai em cima. Traba. Traba incorpora a curva no Adronaris. Ele é elegante. Fofo? Fofo. É o Cadavoz. É o Cadavoz. É o Cadavoz que parece interesse. Não, não, não. Não, não. É o Cadavoz. É o Cadavoz. É o Cadavoz. Quantos retrovisões é que já levou esta semana? Não sei, já perdi a culpa! Tem que ter muito cuidado a sair de casa que pode ser atropelada na soleira da sua porta. Até por acaso é uma coisa que me irrita nestes carros. Não fica, tu desligas, mas sempre que desligas o carro e voltas a ligar, cumba, voltas a ter de fazer. Que chão! E se a pessoa quiser deitar-se um bocadinho e cortar algumas coisas, se dá o tempo de recuperar. Mas ele corrige? Corrige, corrige, faz mesmo, outra lei na direcção. Uma coisa particularmente desagradável, porque eu não só vi nada, para poder intervir mesmo. O carro está na trajetória, é desagradável. Aqui eu vou-as apanhar agora umas provasias, é um bocadinho. Uhuuu! Malta, vendeu-me fazer a M547. Tirei-se lá a barragem de Santo Obedilha. Está ao mesmo top! O problema aqui é o trânsito. É, está cheio. A cada quarto de hora, isto é infernal. Passa pelo menos de um ou dois carros. Tem sido um castigo filmar aqui. Não é fácil. Não é fácil. Isto nem estou a Vitor. Mas quando começa a gravar, é logo. Aparece a Santo Obedilha. Agora Vitor, com ele umas campainhas. Olha o Pedro Martinho da Vitor. Espera aí. Estão lá e os caminhetes todos. As picantes. As torrentas dinas. E as casas em cima de caminhões. Essa foi o recorde. Não foi o... Foi outro. Foi na Serra da Rábida. Foi na Serra da Rábida. Acho que foi com o Jaguar. Foi com o Jaguar. Já não é, pá. Precisamos de gravar agora a estrada limpinha para cima. E agora é que vai ser? Mamam. Acá havia alguma casa. Lava a casa aos esparques de Jena. Se eu passo ali 10 em 10 anos. Não é tão preciso. On that exact moment. Isto é uma experimenta muito triste. Isto... Quanto mais leve e pequenino o carro, pior. Ô senhor, você está a pontos à mão. Os cranianos. Era o craniano? Era. Minha aposido os russos. Minha aposido o quadro magma. Aqui ninguém os encontra, não. É, pá, eu digo uma coisa. Pessoas aqui no banco de trás não viajem para aqui. Porque, pronto, vai-se tudo. Então... Vai. É um sol de cima. Super alto a lado. E aqui em momentos desta estrada que me faz lembrar a Serra do Caldeirão. É. Sim, tem traçado assim estas cores também. Sim. Um xisto. Tem curvas acentuadas também. Também tem. Com o Caracolero. Caldeirão, por este dizer. Caldeirão. Caracolero. Caracolero. Também é lá para baixo. Caracolero. 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 As pessoas estão devendo me ver desagradável para levantar drone. Estão trazido o drone para levantar, para filmar aqui. Ah, e ali. Ali que me liga do ônibus. Estira ali. Vai, vai? Para bater mais chamas. A смотрinha não é? Ainda não é? Ainda não é? Ainda quer que? Acá um pé. Não deve. Não. Uma fotão da tenac投. Vocês vão colocar as vestiões Honeycomb. Sempre se entrevistar. Está chamando Tó que seder para a Serra. A gente vai ficar mais. A gente vai ficar mais. A gente vai ficar mais assim, só. Malhou e sangue. Eu fiz a linha. Malhou e sangue. Pescanseco, Cimeiro, Braçais, Cabrilo, nós saímos da zona do país com os nomes da terra mais esquisitos para que nós me lembrem. A sério? Caraca, epá. Depois desta estrada. Olha, depois desta curva, viras à direita. Ah é? Ia. À direita? Ia. Aqui, ali para baixo. Para o restaurante? Sim, sim. Acho que deve ser um tom. É mesmo ao pé do... Albufeira da barragem de Santa Luzia. E depois temos outro, que é o restaurante de Pôr do Sol, mas este aqui... Janeiro debaixo, é visto. Há o Janeiro debaixo e depois há o Janeiro de cima. Eu acho que nós temos que ir por aqui. Ah é? Exatamente. Calha mesmo bem. Ah sim, já estou a perceber aqui. Já estou a perceber aqui. Olha, a gente devia ir comer aqui, ó, fiado. Sim. Porque assim pagávamos a fiado. Sim. Tá trans cows, não. Exato. Aí animais esta estrada. Exato. Aaaaá. Vamos se a hoped parte em primeiro. Ah... Não. . Olha o chefe da vizinha. Vai dar o carro aqui. O carro no meio da estrada. Já! Dê-me assim a laca-bossa. É mesmo a laca-bossa. Não dá pra passar aqui ninguém. Olha só. Vou pegar uma foto assim. Vou pegar uma foto assim. Vou pegar uma foto de capa. Isto que é muito. Tentávamos os meninos com o Nacional 222, mas aqui ainda é melhor. Não fica muito atrás. Nada mesmo. Agora vamos. Ande! Ok, vamos a rolar com os matriculados. Está certo. Estamos literalmente no meio da estrada para tirar o meu foto. Onde é bem? Para! Que eu quero ir comer! Que eu tô agindo de vamo! Que eu tô agindo de vamo! Que eu tô agindo de vamo! Que eu tô agindo! Estava mesmo com um ângulo bom para fazer isso para cá! Achei! Era! Estava livre! Depois começo a ver! Isto! Isto é muito alto! Eu não posso aqui ninguém! Não sei! Não sei! Olha ali! Oh! O cotovelo! Eu disse! A barragem não! A barragem não! Ah é! Foi onde a gente tirou o foto? Não! 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 Nada mais para trás! Ah sim! Lá em baixo! Nós chegamos lá em baixo! Não tem problemas! Esses! Esses! Como? Nós vamos impedir ao agenteiro de cima! Olha! Eu já vou! Para pôr o motosport! Ou a vira para evitar! Motosport! 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 Há uma sensação de diferença no binário! Qual era o restaurante de lá? Para tirar o meu pé? Não! Está uma rotunda! Há uma rotunda! No restaurante de lá! Fique uma rotunda! Há uma rotunda! Há uma rotunda! No restaurante de lá! De vez em que é para ir de lá! Um esquio! Um esquio! Não! Onde é que é o que é? Há uma rotunda! É ali! É ali! Não! Há uma rotunda! Estão os carros parados! Ei, restaurante, residencial, é aqui que é As Beiras, toma, vai chegar. É ali na beira, é aqui nas beiras, estamos aqui nas beiras de comer. Agora vamos ao restaurante As Beiras, come aí. Este é um loufo do aço, pederro do aço. Bem, vamos dar a comer. O que é que saís de casa de manhã abre da janela, é Pumba. Pumba, um bocado de xiste em cima. Xiste um destreiro. Ai xiste. Já estás a mear. É sim, porque o frango aqui é tempo para histórico. É que me quer, é claro que não vou. Não é para comer, não é para trabalhar. É da conversa. Caros amigos, estamos a sair do café-bar As Beiras, aqui, neste sítio, é onde a janela é aqui. Pagámos uma ninharia para comer inscritivelmente bem e umas dozes que dava à vontade para 4 pessoas. Se eu vos disse é quanto é que eu paguei no vinho. Para um prato que eu acho que em Lisboa devia custar para nós os dois, 40 paus. Na boa, aqui paguei menos de metade. Tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. As melhores pernas de frango de sempre, e nas palavras do David, a melhor carne de porco à lentejana que ele uma vez comeu. Confirmas? Confirmo. Aquilo até se desfazia com o garfo, quase estive para pedir uma colher. E agora? Agora está a ferir do caraça, depois para pedir o carro. Bora. Eita aí. Eita aí. Eita aí. Então vou aproveitar que fiz aqui uma maldade ao David, deixei-o ali fora, à espera que houve, para fazer aqui uns planinhos. Estão 6 graus lá fora, está tido. Aqui, no alto da serra. Mas aproveito aqui este bocado de alcatrão e este traçado, para vos falar um bocadinho das mais espetaculares capacidades deste GTD. Vamos usar aqui o Sport, caixa em pó de metal, com postura deste chassi, é espetacular, o peso da direção. Temos um chassi de um GTI, basicamente, com um TDI de 200 cavalos debaixo do cabo. O pinário deste carro é disponível com imensa força, logo desde as 2.000 rotações, sendo-se um poderio gigante. São 400 Nm de torque. É brutal. A DSG de 7 velocidades joga aqui, claramente, a nosso favor. Até temos aqui o som, esse poro, um bocadinho mais vivo. Respostas para atrolar. Um carro fantástico. E a medida de resposta da caixa é top. Desempanha aqui um papel fundamental. Não é um carro que precisa de muita rotação, para progredir depressa. Porque aqui, surfamos a onda gigante, binário, curvas de alta velocidade, fazem-se com uma precisão espetacular. E estes bancos, pá, dão um apoio absolutamente extraordinário. Podemos fazer aqui um short shift, passar a caixa bem cedo. Devemos, tanto binário, este carro é capaz de fazer 7 segundos dos 0 aos 100, e ultrapassar os 240 km por hora. Eu entendi, 2 litros, 4 litros, e a vista, meu Deus, a vista daqui de cima. Meu Deus, que força. Os travões com um tato espetacular, super mordaço. Primeiro contacto de pedal, sentimos imediatamente muita desaceleração. E precisão nestas curvas largas. Oh, que espetáculo de carro. Que espetáculo de carro. A precisão, a precisão deste carro. Ok, top. 5% de cavales. 200 cavales de diesel, que fazem este carro atar, muito depressa. Já vou pasticar um bocadinho as pernas, o daquilha deve estar geladinho. E vou voltar para a mod cohort, e vou para a canta. E mesmo depois de todas estas subidas, descidas, montanha para cima, montanha para baixo, um bocado a abrir, um bocado devagar, com estas oscilações tão grandes de velocidade e de andamento em 327 km por litro. Até agora o consumo merece estar em 7 litros. Ele vira assim. Ele vira? Uh, está falando. Tem que estar. 2.000 anos depois. Tem que estar. Tem que estar. Tem que estar. Tem que estar a ver, tem que estar. Cô, cô. 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 Sobe. Cô. 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 Depois da maldade que eu fiz ao David de deixar-lhe parado por detido, enquanto eu já rodava para trás e para frente, agora vamos sair daqui do parque eólico de Pampilhosa da Serra e vamos em direcção a Oleiros e depois de Oleiros vamos outra vez para Petrógão Grande, portanto é um trajeto circular, Petrógão Grande, Petrógão Grande. Opa, isto é maravilhoso, com uma estabilidade direcional brutal, cara, tem uma estabilidade sobretudo uma coisa que eu gosto imenso, eu preciso muito sentir confiança no pedal de travão, sabe, aquele tato de pedal, aquele primeiro milímetro de curso, é logo abrandamento, é muito, como é que vou dizer, é muito progressivo, é mesmo aquela coisa de tocas ao leve, trava um bocadinho, tocas mais um bocadinho, trava mais um bocado, e à medida que vais carregando sentes um stopping power muito bom, não... Por acaso sempre sempre isso dos golpes. É pá, sim, por acaso, olha, já o Rop Sport, o Rop Sport também é outro nível, é outro nível. Mas este tem uns travões mais ou menos normais, mas tem um tato de travão muito bom. É um tato, um tato por acaso. Mas este é um parque de diversões, olha lá. Ai é que top! Uau! Este tem um parque de diversões muito bom. Ai, adorei aquela parte mesmo assim. Eu quero conversar. Muito fixe. A gente tem um banducho aí. É. É, estou bem. Por acaso também. Estou a vir aqui à penda, vai-se mesmo a coadir aqui. O cartão não é mau. Para este carro, outro moto. Isto tudo assim no final da primavera, com o Roadsterzinho com o capote aberto, para fazer equipos lá. Um bocadinho de atrapagem. Mangueira! Ai é que fixe, olha lá. Uau! Olha, vamos picar com a Piccato. Vamos picar com a Piccato. Picar Piccato. Quando eu volto ali a Piccato, tem uma ré para 400 cv, avião etanol. Avião tindol. Por acaso, gosto desta suspensão. É que não é... Sim, é meio meio. É meio meio. É isso mesmo. Não perde o dinamismo. Mas não é barco. Não é... Também não é seca. Não é demasiado seca nem é barco. Muito boa. Está a mesmo... Está aberto... Ei, coja. Ah, coja. Coja, isto é para dar para o Piodon. Ah... Também é bonito, coja. Ah, sim. É uma coja metalica. É uma coja metalica. É uma coja metalica. Ah. O Piodon é muito bonito. Mas pronto, nós não temos tempo de ir ao Piodon. Escapou uma próxima. Escapou uma próxima. Vamos ao Piodon. Que é a aldeia de Xisto. Toda construída em Xisto. Isso. E é muito lindo. idade e recria. Até aí até o próximo vídeo. Ainda a gente consegue, vamos lá, pô, para ir ao Piodon, pô. Ai! Eu quero dizer pra lá, pô aí. E ai! Ainda a espetá... 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 Como o Luiz é mesmo, pô. Awe cha o Piodon Quem é mais do medo do que o medo? Um ser humano? É! Um ser humano das pessoas Parece do... Do seu Zanetti Você vai fazer aqui um bocado para o restaurante Yapa! A menina para trás aqui Pois é! Mãe! Mãe! São! Olha! Parece que é um país Não é só isso aí Não é? Como é que a gente anda? Não vai dar algo? Caralho, vocês vão ver a gente para... Tem que ver o Manoel! Por isso para andar de avião! E ver as coisas lá e vai! Vamos da avioneta! Esta é a nossa expectativa! Isto tem coisas estranhas! Isto tem aqui em baixo! Estou! O que é isso? O que é isso? Manda para lá! É o parque aqui voar! Ele é pior com o cara! Toca! 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 Minha mãe! O que? Oh meu Deus! O que é que eu fiz? Viva ao Benfica! Viva ao Benfica! Viva ao Benfica! Olha aqui já preparando! Mas ainda levamos com o arco em cima! Do Benfica! Se a gente saque que somos do Benfica... Morde! Morde! Já não adoro! Era uma grande foto! Não caís! Acabámos então de passar agora por Pedrógão Grande! Vindos de Oleiros! Acabámos o nosso percurso circular! Descobrimos estradas absolutamente espetaculares! Que eu desde já vos convido a pegar no vosso carro ou na vossa moto e vir fazer este percurso! Porque é... Eu depois até vou pedir ao David para fazer assim uma imagem do mapa do percurso que nós fizemos! Para vocês poderem ver a volta que demos! É espetacular! O Alcatrão é bom tirando ali um bocadinho ao outro muito pequenino com maiores irregularidades! Mas as estradas são espetaculares para quem gosta de conduzir! Com vistas absolutamente deslumbrantes! É cada um atrás da outra! E o GTD esteve impecável! Com desempenho dinâmico! Conforto! Em sonorização! Desfrutar deste equipamento com Android Auto sem fios! A média chegou a estar nos 7 litros! Já baixou para 6.8! E eu acredito que até a casa vai baixar ainda mais que se entrarmos em autostrada em velocidade estabilizada! Portanto meus queridos! Eu depois se calhar só quando chegarmos agora ao destino! Que agora o David vai fazer uma cestinha! Que é o seu apanágio! Quando acaba de gravar a rocha a dormir! E vai ficar a dormir agora até Lisboa! E depois quando chegarmos ele faz só um planinho de quadra! Só para mostrar quantos quilómetros é que fizemos! Já lutamos com 411 quilómetros no bucho! Temos autonomia ainda para mais de 300 quilómetros! Não voltamos a pôr combustível! E ver a média final com que chegamos a casa depois deste dia! Fantástico! Por estradas absolutamente épicas! Desafio-vos! Desafio-vos! Bons dormir, amigo! Tchau! Chegadinhos a casa! Estão muito cansados! Foram mais de 7 horas e meio ao volante! 605 quilómetros! Com uma média de 6.5! Com este fabuloso Golf GTD de 200 cavalos! Olha aqui o confronto de gerações! Olha ali! Até a próxima meus caros! Tchau! 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 Tchau!